Querer tudo pode, nenhum dos teus planos pode se frustrar A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos pode se frustrar Nenhum dos teus planos pode se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Buscamos em mim, ninguém desirá Pode o vento sobrar, a terra pode se afastrar Mas tu as claras pode se frustrar Nenhum dos teus planos pode se frustrar Vem sem eu Querer tudo pode, Deus Nenhum dos teus planos pode se frustrar A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos pode se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Pode se frustrar, não se frustrarão Não se frustrarão, não se frustrarão Por só luz de Deus, de Deus E ainda queer, muito można Não se frustrarão, não se frustrarão Não se frustrarão comamamamamamamamamamamamamamamamamamumamamamam e a minha vida em всего Música 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 Música